Fala galera, bem-vindo ao canal do Ryder, mais uma play aí, dessa vez eu tô jogando de Ashe aí, uma partidinha ranqueada no elo mestre, hein? Eu tô com um Pyke Sup e a gente tá contra um EZ e Alux. EZ e Alux eu acho fácil, viu? Vamos ver a habilidade deles aí, vai contar muito também. Mas eu gosto de jogar contra esses dois. O Pyke ele vai fazer o trabalho dele, que é de assassino, né? Vai tentar tá puxando aí a Alux. E eu vou... isso. Quase que eu morro. Mas foi bom, hein? Quase matei a Alux. Um hit eu matava a Alux. Ela saiu daquele jeito. Ela saiu daquele jeito. As inimigos, flamando. Era o poder! Alux. Nossa, mano, o EZ parece que ele dá a predict, o que eu vou fazer, mano? Pelo amor de Deus, né? O cara não erra um, mano. Era o poder! A espada é sendo atacado. Acerta alguém aí, Pyke. Plane ou troca. Esse é o will da avaliação. Não há o caminho. Nunca perde o foco. Acerte rapidamente. E aí Ah moleque O bão é a minha vontade O bão é a minha vontade É eu O bão não se torna Boa Avarosa 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 Pega o fruto meu Avarusa me guia O coelho não se torna Cuidado Pega o fruto meu Pega o fruto meu O cavaleiro está em uma idade Ate o fruto dos dragões O fruto do cavaleiro está subindo Não há medo A serva do fruto do fruto Tchau! Pronto, rapidamente! Turretão! Não! O inimigo é o meu poder. Eu sou ele. Eu sou eu. Turretão de inimigo destruído. Você enfrenta um gordo de ice. Vamos! Os inimigos vão se descer e se desceram o gordo. Vamos! Hahahaha! Hahahaha! Nossa, mano! Errei! Tem nada não. Fizeram o aranguejo? Vamos! 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 Ah, não dá conta, mano! Não dá conta. Xzinha DC, 7 barra 1. Hahahaha! X crítico, pô! É isso aí, galera! Espero que tenham gostado. Partidinha contra EZ e Lux. O pai que jogou bem aí. O cara puxou todo mundo ali. Olha aí! Partidinha da lendária. Fique com as estatísticas aí. 7 barra 1. Fechei só dois itens. Amassamos os caras aí. Pelo amor de Deus, hein? Foi muito bom. Galera, fui!